Segundo o delegado, o crime não foi premeditado. Mesmo assim, populares revoltados se aglomeraram na porta da delegacia no intuito de linchar os menores. Volta de 4 horas da manhã, no município Pacato de Natalândia, a vítima Paulo Ricardo foi assassinada em uma das ruas principais com golpes de paulada. A princípio não haveria indícios de quem seria o autor desse delito, ninguém foi preso naquele momento. A vítima foi violentamente agredida, sendo que partes do cérebro dela ficaram espalhadas pela rua, o que causou uma grande comoção naquela comunidade ali. Na madrugada de ontem, a Polícia Civil designou equipe para ir até o local, equipe da primeira delegacia regional de Unaí, e os investigadores, a partir de um trabalho persistente ali, conseguiram identificar os autores desse delito. A princípio, no início das investigações, tudo indicado que seria uma pessoa com quem a vítima teria discutido num bar por volta de 11 horas da noite, mas através do tirocínio policial ali conseguimos identificar uma testemunha que teria visto quatro indivíduos correndo pela mesma rua em que a vítima foi assassinada, e através do trabalho de campo conseguimos identificar três adolescentes e um maior, sendo que esses adolescentes são todos irmãos e um primo, que teriam passado por aquela rua. No início em que confrontamos os depoimentos deles, os interrogatórios, os mesmos negaram qualquer envolvimento naquela prática delituola, mas a partir do confronto dos elementos probatórios angariados, os mesmos resolveram abrir e confessaram a prática do crime, esclarecendo o seguinte, que quando estavam indo embora de uma festa, depararam com a vítima na rua ali, a qual estava bastante exaltada e agressiva, e que estava acusando os mesmos de terem tentado matá-la anteriormente. E naquela ocasião a vítima teria tentado apagar um cigarro no rosto de um dos adolescentes, que seria o Mateus, de 15 anos. Nessa ocasião o Ronei, que é primo do adolescente, empurrou a vítima para que ela não continuasse, e ela então foi para cima do Ronei. Ocasião em que o adolescente júnior, de 17 anos de idade, desferiu três golpes na cabeça da vítima. A princípio um primeiro golpe errou, o segundo acertou e a vítima veio a cair no chão, e o terceiro golpe, narra o adolescente, foi quando a vítima tentou levantar, ele desferiu o terceiro golpe e ela caiu no chão já sem vida. A narração do adolescente, ela é compatível com as lesões apresentadas pela vítima no exame de corpo de delito. É importante destacar que esses adolescentes, eles colaboraram com a investigação, inclusive indicando o local onde teriam jogado o instrumento para a prática delituosa, o qual foi arrecadado aqui, em encontros, inclusive, com marcas de sangue. Será coletada a amostra desse sangue para que seja enviada ao Instituto de Criminalística, juntamente com amostras de DNA que foram colhidas da vítima, outras amostras, para o exame de DNA, de forma a comprovar que, de fato, esse foi o instrumento utilizado para ceifar a vida da vítima. No momento em que esses adolescentes estavam na delegacia, realmente houve uma comoção da sociedade, vários populares ali ficaram na frente da delegacia, gritando, clamando por justiça, querendo que esses adolescentes fossem linchados. Felizmente, conseguimos contornar a situação, e os adolescentes ali foram resguardados à integridade física dos mesmos, até porque um crime não justifica o outro. É interessante destacarmos, olha só, a vítima, ela estava num bar e teria discutido com uma outra pessoa anteriormente. Os adolescentes estavam numa festa e, de fato, ocorreu uma briga muito grande naquele local. E, no momento de eles saírem, o indivíduo com quem eles teriam brigado estavam aguardando os mesmos do lado de fora da residência com uma faca. Fatos que foram confirmados pelas testemunhas ouvidas no local. Então, eles evadiram dessa residência, pulando o muro pelos fundos e, no trajeto, pegaram um pedaço de pau para se defenderem da agressão, de futura agressão, dessa pessoa com a faca. E, no caminho, já estavam com a adrenalina usaltada por causa da briga. Encontraram a vítima e, ali, após aquela discussão, aconteceu toda essa tragédia e esse crime brutal que abalou o município de Natalândia. Aplausos. Aplausos. Obrigado.